Luz, câmera, ação! E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, hoje a gente vai falar mais sobre Tony Kaku Kawaii, esse anime fantástico com a nossa querida Titsukasa, o Nasa, esse casal lindo. Quem tá inscrito no canal viu que ultimamente eu tô trazendo muitas notícias desse anime, né? Sobre supostos vazamentos, sobre action figures que estavam sendo lançados, que o mangá tinha vendido pra caramba, que o mangá tá chegando na reta final. E eu falei pra vocês essa semana ainda que ia sair uma notícia muito importante. Amanhã, se for na data atual que você tá vendo hoje, né? Amanhã sairia um evento que eles ia trazer informações sobre Tony Kaku Kawaii. E a gente disse que poderia ser uma segunda temporada. Isso eu falei semana passada, vocês lembram? Eu falei pra vocês que eu trago a cobertura completa, galera. E hoje, galera, eu vou te contar uma notícia muito boa. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu te contar essa notícia, você vai combinar comigo. Se a notícia for boa, você vai deixar o like, vai compartilhar esse vídeo e vai se inscrever no canal, galera. Pra me dar aquele apoio, tá ok, galera? E eu falei pra vocês que teria a continuação de Tony Kaku Kawaii, na minha opinião, galera. E hoje, foi vazado que foi confirmado a segunda temporada de Tony Kaku Kawaii, cara. Sim, galera, Tony Kaku Kawaii retornou. Pra você que tava ansioso pra ver essa história bonitinha com o Nasa, Tsukasa. Galera, voltou, cara. Sim, é oficial. Na verdade, é um vazamento que teve, né? Mas esse vazamento não tem como ser, como que eu posso dizer? Errado. É um vazamento, assim, que infelizmente vazou. Sairia amanhã a informação. Amanhã eu vou confirmar novamente pra vocês. Mas, galera, foi confirmado, né? Porque, na verdade, eles criaram umas artes ilustrativas pra uma revista. E essa revista ia lançar amanhã. E talvez algum funcionário extraviou, né? Aquelas páginas ali e lançou na internet, cara. E tá lá tudo escrito, segunda temporada, tudo em japonês. Muito legal e é oficial, cara. Essa revista do Japão, cara. E vazou hoje. Era pra ter saído amanhã. Mas aqui na Casa do Nerd, a gente vai acompanhar com exclusividade antecipado, né? Confirmação de Tony Kaku Kawaii, cara. Pra você que tava ansioso pra ver esse casal, cara, pode ficar tranquilo. Você não precisa mais ver ou ver a primeira temporada repetida. Segunda temporada foi anunciada. Ricardo, qual que é a data de lançamento? Galera, infelizmente, a gente não sabe a data. Não tem como a gente saber. Eles já vão anunciar primeiro o anime. Depois de alguns meses, alguns dias, eles vão confirmar a data exata. Talvez o anime já está em processo de produção. Na minha opinião, eu creio que sim. Eles já começaram, sabe? Quando eles lançaram o OVA, com certeza eles começaram a desenhar de uma vez. O anime já deve estar mais ou menos na metade do caminho, na minha opinião. Pelo tempo que eles estão desenhando. Então, eu creio que lá pra metade de 2022, ano que vem, vai sair, cara. Pode ficar tranquilo. Pode demorar um pouquinho mais. Pode ser um pouquinho antes. Eu creio que daqui menos de um ano a gente está assistindo. Pô, Ricardo, um ano. Sim, galera. Quando eles anunciam, leva um período, cara. Ou pode ser que eu esteja enganado e saia ainda esse ano. Ah, eu acho que é meio difícil. Mas tomara, cara. Tô muito feliz com essa notícia, cara. Esse arco da segunda temporada vai ser um arco muito amoroso entre os dois. Que eles vão ver muitas histórias de amor, né? Sabe? E o final da segunda temporada, como eu já trouxe spoiler pra vocês, cara. Vai ser fantástico, cara. Vai entrar um arco assim que a Tsukasa, sabe? Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, não, cara. Mas pode aguardar. Tonikaku Kawaii voltou, cara. Tô muito feliz. Hoje eu ia trazer notícias pra vocês de outros animes. Mas eu tive que fazer um vídeo exclusivo desse anime. Porque é um anime que eu sei que vocês gostam. Que eu gosto. Tonikaku Kawaii, cara. Menininha de cabelo rosa. Não tem jeito. A gente aqui no canal, a gente é apaixonado por isso. Outra coisa também, as artes conceituais que vazaram na revista. Eu tô passando na tela pra vocês verem aí. Pra vocês verem como que vai ser o visual da segunda temporada, cara. A gente viu que o Nasa, eu vou ver juntamente com vocês. O Nasa tá com o mesmo aspecto, com uma roupa diferente. A Tsukasa tá com um moletomzinho, né? Mais idosinho, bonitinho, fofinha pra caramba. Usando lindo vestido. E tem uma pose dela mais sensual, cara. Que a gente vê ela que tá usando um tamanco no pé. O outro tá sem tamanco. Na posição mais sensual. Mostrando um pouquinho da... Eu acho que é a parte íntima dela, né? Da calcinha, né? Então, eles lançaram essas duas artes conceituais nessa revista. Os jappas são meio sem vergonha, né? Mas ficou muito lindo, cara. Tem que te perguntar uma coisa. Você ficou feliz com essa notícia? Você ficou muito alegre? Você tava duvidando de mim, né, cara? Eu falei pra vocês que tava chegando Tony Kakawai, cara. Aqui no caso do Nerd, cara, a gente procura notícia antecipada pra você, cara. Por isso, se inscreve no canal. Deixa o like. E bora comemorar essa notícia com muita alegria, cara. Compartilha esse vídeo. E até amanhã que eu vou trazer mais notícias pra vocês deste anime. Porque o evento principal vai ser amanhã. Então, o que que acontece? Eu vou trazer mais uma cobertura, se sair mais alguma coisa, pra trazer pra vocês, galera. Até a próxima e o quê? Valeu!